Olha, eu tinha razão. Temos que pescar a próxima pista com essa vara e o ímã. Aqui. Agora pesca. Não deve ser a pista. Prefere ser chamada pelo seu nome ou por um apelido? Ah, prefiro pelo meu nome. Obrigada, Marinette. Ah, seu cabelo é brilhoso. Ah, obrigada. O seu é bonitinho também, sabe? Qual seu tipo sanguíneo? Meu tipo sanguíneo? Eu não sei. Você tá me zoando? Claro que não. No Japão, todos conhecem o próprio tipo sanguíneo que revela quem você é. O meu é o. Significa que sou independente, otimista, determinada e intuitiva. Qual sua estação favorita? O verão tem tempo bom e quente. Ou primavera, porque é quando a natureza acorda. Ou talvez o outono, as cores são tão lindas nessa época. Mas tem o inverno. Ele também me inspira tanto. Você é indecisa, dispersa, irresponsável, tem dupla personalidade e sangue AB. Se quiser muito provar um sabor especial de sorvete de chocolate muito mesmo, mas alguém chega primeiro, você... A. Rouba da pessoa. Ou B. Pede outro tipo de sorvete de chocolate mesmo não sendo tão bom. Ou C. Nunca mais toma sorvete de chocolate na vida. Acho que eu acabo provando outro sabor. Quer tomar suco de laranja comigo? Claro! Vai ser bem mais legal que essa caçada ao tesouro chata. A pista. Você foi ótima na pescaria. Parabéns, Marinette. Primeiro vencemos. Depois tomamos suco de laranja pra comemorar. B. Pede outro tipo de sorvete de chocolate. Tchau, tchau.